Oi, gente! Tudo bom? Dris Canfella aqui. E nesse vídeo bem curto direto, eu vou mostrar pra vocês a importância de usar um primer na tua maquiagem. Esse cara aqui, ele ajuda a fixar a tua maquiagem, vai ajudar na durabilidade dela. E de quebra, esse primer aqui da Mary Kay, ele é fator 15, ele pode ser usado pra pele mista, pra pele oleosa, pra pele normal a seca, ou seja, pra todos os tipos de pele. Então, aqui eu vou aplicar o primer nessa mão. Apliquei uma quantidade generosa aqui, eu vou até passar um pouco no rosto, mas depois eu já faço a minha maquiagem também, que não pode desperdiçar, né, meu bem? Vamos lá. Ui, quase derrubei. Bati a mão aqui, gente. Se o celular cair, é a gambiarra, tá? Ó, apliquei o primer, vou passar mais um pouquinho no rosto, porque a gente não pode perder produto. Pronto. Assim já fica prático passar a base depois no rosto. Voltando aqui no vídeo, ó. Até então, nenhuma diferença, né? Mas esse primer, ele deixa a pele bem macia, tipo um toque de veludo, tá bom? Então, passei aqui, ó, nessa mão, e aqui eu vou passar a base, só a base, na pele, tá? Agora, eu vou usar essa base aqui, é a cor bronze, bronze foi ótimo, né? Bronze W130, W130 da Mary Kay, que é pra uma pele, é um tom bem mais escuro do que eu uso, né? É pra vocês poderem ver a diferença. Então, vamos lá, ó. Notem que, assim, vai marcando bem as linhas de expressões, a base, ela não desliza com tanta facilidade. Ó. Espero que vocês estejam conseguindo ver o que eu quero... As linhas, tá vendo? Agora, eu vou aplicar na pele, que já tem o primer. Ó. Olha como desliza o produto. Ó. Ó. Olha como desliza o produto. Opa. Se eu mirar aqui na câmera, vocês vão conseguir ver, né? No Brasil. Gente, olha a diferença de uma pele com primer. Ó. Uma pele com primer e uma pele sem primer. Ó. As linhas de expressões ficam muito marcadas. O produto não espalha direito. E aqui, ó, desliza. Que rende que só. Eu espero muito que vocês tenham conseguido ver, ter essa percepção. Eu vou pôr assim a mão pra ver se fica mais fácil, tá? Já te convido a se inscrever aqui no canal se você é novo por aqui, tá bom? Deixar teu like se você gostou desse vídeo. Deixe também sugestões de vídeos de onde você é, tá bom? Mais dicas pra maquiagem ou pra truques de make ou produtinhos também. Eu posto nas minhas redes sociais, que é tudo de Liscão Fela. Tanto Instagram como Facebook, tá bom? Eu sei que eu tô sumidinha aqui do canal, mas eu tô me programando pra voltar. Pra ter vídeo certinho toda sexta-feira às sete e meia, tá bom? Não se esqueça de se inscrever no canal e acionar o sininho pra você ser notificado dos próximos vídeos. Próximos vídeos, tá bom? Um beijo. Fica com Deus. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.